Eu sou o bem, eu sou a vida pra você, sou o bem de quadro, sou o bem de livro, sou o bem que ajudo, te faz caminhar, eu sou teu Deus, sou o bem que eu escudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem que ajudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem que ajudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem que ajudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem, 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 eu sou o bem que ajudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem, eu sou o bem que ajudo, meu nome é Jeová. Eu sou o bem.